O nome daquele que vive e reina para todo o sempre. A igreja eleita do Senhor Jesus, com a bendita paz do Senhor Jesus, vamos abrir o livro de Deus, a Bíblia, o livro que contém a Palavra de Deus. Vamos abrir no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, o primeiro Evangelho, contido no Novo Testamento, Mateus capítulo 16, e estaremos lendo o versículo 13 e 14, para iniciarmos a meditação da Palavra e entregar toda a mensagem que o Espírito Santo já fez repousar em nosso coração. E a partir daqui, na dependência dele, estarei falando tudo aquilo que ele me dirigir a falar, porque estou ciente e consciente das minhas limitações e sei que sozinho nada posso diante da Palavra verdadeira e eterna, poderosa e transformadora e salvadora do Evangelho. Mas com a ajuda dele, na dependência dele, que manda na minha boca, no meu nariz, no meu ouvido, em todo o meu viver, estarei entregando toda a Palavra do Senhor. Aleluia! Está escrito assim, E chegando Jesus às portas de Cesaréia de Filipe, E derrubou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens serem o Filho do Homem? E eles disseram, uns, disse a João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Podem-se assentar, amados e preciosos de Cristo Jesus, com toda a liberdade, como tem sempre, de glorificar a Deus, vem dizer o Seu nome. Agora, eu gostaria de pedir, em nome de Jesus, que, por favor, dobe a sua atenção, olhe bem para mim aqui, olhe bem para a minha face. O tema que estarei pregando, a partir de agora, é esse, grava bem na sua mente. O tema da pregação, da mensagem, é Cheios do engano ou do Espírito Santo? Eu vou repetir. Cheios do engano ou do Espírito Santo? É o tema da pregação. Antes de entrar no corpo do sermão, na mensagem, eu quero dizer aos irmãos, da minha gratidão de poder, uma vez mais, estar aqui na Vila Boa, pregando a Palavra de Deus. É a segunda vez, depois que o pastor Dorival está aqui dirigindo o rebanho de Cristo Jesus, submisso ao Espírito Santo. E eu quero muito louvar a Deus pela vida dele, a vida do pastor Domingos, que trabalhou para que essa agenda fosse possível e estivéssemos aqui nesta noite. Quero bem dizer adeus também pela vida do servo de Deus, irmão Bruno Monteiro, sua esposa, que vieram de outra cidade para estar conosco quando soube da nossa agenda aqui nesta noite. É um parceiro nosso no Bom Combate, nos ajuda também em nossa página na internet, pregando a Palavra da Verdade, anunciando a Palavra da Verdade, de acordo com o que está no Evangelho de Cristo Jesus. Quero bem dizer adeus também pela vida da minha esposa, dos meus filhos, que hoje puderam estar aqui juntamente comigo. Louvão! Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, Jesus está diante dos seus discípulos e faz uma pergunta, quem que os homens dizem que ele é? Quem era ele? E os discípulos respondem que o povo está dizendo que ele poderia ser Elias, João Batista, Jeremias, ou um dos profetas. E isso nos chama a atenção porque eles estão falando que o Senhor Jesus poderia ser uma pessoa que já tinha dado frutos na história das Escrituras Sagradas. e isso me chamou a atenção porque o tema que me foi passado sobre a campanha que está acontecendo aqui nesses dias é um tema que está em Gênesis capítulo 32 onde Jacó luta com o anjo e naquela luta acontece algo sobrenatural na vida de Jacó. vale a pena lembrar se por acaso tem alguém entre nós ou nos ouvindo fora do tempo através do serviço de som que a pessoa de Jacó ele era conhecido como sendo alguém que fazia parte do povo de Deus. ele era filho de um patriarca ele era filho de alguém importante na história do povo de Israel. É como se dissesse se fosse em nossos dias que Jacó era filho do pastor presidente da convenção não do pastor presidente local mas do pastor presidente da convenção. Sabe por quê? porque o pai de Jacó era alguém que representava a linhagem que trazia a promessa e através dele no Velho Testamento segundo a antiga aliança ele teria a autoridade permitida da parte de Deus para passar adiante a bênção e a aliança para o seu sucessor. E o sucessor seria naturalmente o irmão de Jacó porém Jacó aproveitando que de uma situação que seu irmão estava com fome chegara do trabalho de uma viagem quem sabe do campo e estava com muita fome e ele estava fazendo uma comida que a impressão que dá ao examinar o texto que era uma comida apetitosa saborosa e Isaú então entrega o direito da primogenitura ao seu irmão trocando através de um prato de comida não deu valor a bênção e a aliança que ele teria Jacó era o tipo de crente em nossos dias que parece que tem compromisso com Deus mas não tem Jacó era o tipo de pessoa que na época dele andava com os crentes o que é crente? A palavra crente significa alguém que crê quem crê em Deus e confessa publicamente é crente então observe bem que ele era crente porém ele ainda não tinha tido uma experiência própria com Deus e os irmãos a maioria conhece bem a história antes de ter esse encontro aqui no Vale de Jacó antes de acontecer a experiência particular e própria dele com Deus ele era crente sim mas já era enganador ele era crente sim mas já era mentiroso ele era crente sim mas usava uma máscara como está no evangelho escrito pelo evangelista Mateus no capítulo 23 ele usava a máscara da hipocrisia na frente era uma coisa longe era outra coisa na comunhão e na reunião com o servo de Deus ele usava uma máscara mas fora dali ele era trapaceiro mentiroso ficareta que enganador porém nesse dia do encontro dele verdadeiro e que ele tem uma experiência própria de Deus nós vem olha e vem aqui para mim para tu não perder o mistério revelado pela palavra do Senhor pelo governo do Espírito Santo todos nós viemos aqui nessa noite para adorar a Deus e os irmãos que estão participando da campanha campanha se fala de algo intensivo algo além do que é cotidiano é algo especial é algo de dedicação mais forte feira total e nós não queremos perder o nosso tempo e a campanha para buscar o abenço da parte de Deus cada um está buscando um tipo de bênção específica mas eu quero lembrar todos os servos e servas do Senhor Deus Altíssimo os meus irmãos companheiros aqui do altar pastores pregadores obreiros da obra do Senhor que a maior vitória o maior presente da parte de Deus a maior bênção que um homem uma mulher um obreiro um pastor um missionário um servo um servo Altíssimo pode receber enquanto estiver aqui na face da terra não existe nenhuma bênção maior do que a libertação total pelo poder da palavra eu quero bendizer a Deus por essa palavra e pela chance dessa noite de mais pessoas alcançar a maior vitória e a maior bênção que é a libertação total como está no evangelho segundo que escreveu o evangelista João no capítulo 8 e o versículo 32 então nosso bem meus irmãos Jacó agora encontra-se numa população do estreito com Deus o irmão dele eu tenho que resumir um março um pouco porque é o tempo o irmão dele está querendo matá-lo por causa da trapaça onde ele perdeu a possibilidade de ser um patriarca depois da partida de seu pai e Jacó agora se vê no estreito porque o próprio irmão alguém do seu sangue queria então a sua cabeça imagina a dificuldade para o pai para a mãe um conflito dentro da própria família mas ele agora e tem nesse encontro com Deus uma experiência nova e Deus percebe na vida dele uma sinceridade e quando Deus percebe meus irmãos na minha vida e na sua vida na vida de qualquer pessoa independente da onde veio da história independente se pecou muito ou se pecou pouco a Bíblia diz que todos pecaram não existe nenhum aqui e nenhum outro lugar do planeta que pode bater no peito e dizer eu sou bonzão eu sou boa dona eu sou grandão eu sou grandona eu sou bonitão ou bonitona não pode dizer todos depende da palavra libertadora e perdoadora da cruz do meu lado não tem ninguém melhor do que o outro diante da palavra do evangelho todos nós grandes ou pequenos pregadores ou cantores músicos ou pastores todos nós dependemos da graça vestida na cruz do cavalo louvado seja o nome bendito do senhor já só então tem o encontro com Deus e ao ver sinceridade no coração dele a palavra daquele ser sobrenatural que encontra com ele ele segura e diz não te soltarei até que me abençoe até que faça algo diferente da minha vida então aquele ser diz a ele nós chamamos o anjo ele brigou com o anjo e aquele ser então diz pra ele a partir de hoje tu não o chamará mais Jacó tu o chamará Israel veja bem meus irmãos o nome Jacó no original significa alguém trabaceiro enganador usurpador e quando ele tem agora uma experiência com Deus verdadeira e não só entrou no projeto de Deus mas ele abre o seu coração para que o projeto de Deus entre nele e aí faz toda a diferença na minha e na sua vida muitas pessoas vêm para o seio da igreja para fazer parte do povo cristão na terra entra no evangelho mas não abre o seu coração para o evangelho entrar nele se o evangelho não entrar como está em Apocalipse 3 versículo 20 no sentido duplo para a igreja e para cada um de nós se não aprimos para o evangelho entrar não tem mudança não tem transformação não tem regeneração não tem frutos que gere na nossa vida para que os outros vejam e desejem também aceitar a pessoa bendita de Jesus Jacó agora recebe um novo nome e a história dele agora muda por quê? porque nós irmãos ao vir para a casa do Senhor ao vir para a palavra do evangelho e fazermos um compromisso com ele verdadeiro sincero nós não seremos mais conhecidos pelo que nós éramos nós vamos agora passar a ser conhecidos como pessoas que foram marcadas seladas e transformadas pelo poder do sangue do morrer e agora nós somos como diz o apóstolo Paulo capítulo 8 escreveu ao romano que é nova criatura as coisas velhas se passaram e esse tudo se fez novo então não poderia Jacó continuar sendo chamado Jacó porque o nome Jacó ia lembrar ele é picareta ele é mentiroso ele é enganador é crente mas é hipócrita é crente mas é caloteiro é crente mas é enganador ele agora recebe um novo nome uma mudança de vida e de comportamento enganava não enganou mais mentia não mentiu mais era trapaceiro e picareta ladrão não roubava mais era então uma nova criatura louvado o ser humano bendito do Senhor para todo o sempre voltando agora para os nossos dias a experiência de Jacó vamos aplicar para os nossos dias os nossos dias não podemos ficar presos no passado temos que aplicar a experiência e a lição acontecida para os nossos dias e assim pelo poder da palavra e o entendimento da mesma entendermos o tema da mensagem dessa noite como conhecer quem está cheio de engano ou cheio do Espírito Santo toque a sua atenção e olhe bem aqui para mim meus irmãos quando eu estava pastoreando uma partícula da igreja de Cristo rebanha do Senhor Jesus que congrega no tempo novo um irmão chegou para mim e me perguntou pastor como é que eu faço para conhecer um homem uma mulher uma pessoa um obreiro um pastor uma missionária alguém que está verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus como é que eu sei quando é verdade quando é engano quando é verdadeiro quando é explenação me perguntou já no final do culto e não houve oportunidade de sentar com aquele irmão porque a resposta é uma resposta grande é uma resposta que precisa aprofundar na escritura e falar não do achômetro falar não do que eu acho mas do que diz a palavra verdadeira do evangelho porque a opinião minha a opinião de qualquer outra pessoa diante da palavra verdadeira contida na escritura não vale não tem importância o que tem importância para a minha vida da sua vida no sentido da palavra da escritura a palavra do evangelho libertador é o que está escrito é o que está aqui não o que eu acho o que o humano acha então não foi possível responder naquele momento mas Deus me deu uma palavra uma mensagem que é esta desta noite que aqui estou pregando e eu vou louvado seja o nome de Jesus estou gravando essa mensagem também e vou dar na mão dessa pessoa a UCB para a glória de Deus como temos feito já nos últimos tempos estamos para a glória de Deus distribuindo cerca de 100 CDs por mês de pregações para conhecimento e divulgação da palavra do evangelho a muitas pessoas tudo isso para a glória de Deus aprendi com um dos meus mentores o pregador do piramide que mora no Rio de Janeiro na rua Mariano Procópio número 35 louvado seja Deus pela vida dele e que ele continue sendo um servo de Deus fiel até o dia do arrebatamento louvado seja o nome de Jesus então entenda bem meus irmãos como saber que alguém está cheio de engano ou do Espírito Santo de Deus muitas vezes por não conhecermos a escritura nós pensamos que as pessoas que mais fazem barulho no curso aquelas que mais pulam é os que estão cheios do Espírito Santo e de acordo com a escritura a partir de atos 2 quando vem o derramar do Espírito que acontece o Pentecoste até o último capítulo 22 de Apocalipse de acordo com a escritura não é isso que prova que eu ou tu estamos cheios do Espírito Santo fazer barulho da glória a Deus saltar pular sapatear eu também faço quando sou influenciado pelo Espírito Santo faço sim mas veja bem não é prova só isso que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus verdadeiramente não é por isso porque assim é uma manifestação do Espírito Santo e cada pessoa cada irmão cada irmã é de uma maneira a sua manifestação e a sua maneira de adorar a Deus alguns adoram sentadinhos levantando a mão outros adoram glorificando falem sério outros saem andando na igreja até intercede para alguém cada um é de uma maneira isso é uma maneira de uma forma que o Espírito Santo manifesta na minha e na sua vida mas isso apenas não é a prova que está cheio do Espírito Santo de Deus sabe por quê? eu conheço pessoas que fazem isso no culto na campanha até na praça pública quando tem cruzada mas fora da igreja fora do templo fora da reunião fora da frente dos irmãos dos obreiros eles enganam eles são caloteiros dizem que está cheio do Espírito mas não paga o que compra dizem que está cheio do Espírito Santo mas é caloteiro na praça dizem que está cheio do Espírito Santo mas briga com a mulher em casa e bate nela dizem que está cheio do Espírito Santo mas responde com maior grado o pai e a mãe dizem que está cheio do Espírito Santo mas essa irmã que diz que está cheio do Espírito Santo prefere agradar mais as pessoas de fora do que o seu próprio marido dizem que está cheio do Espírito Santo, irmão, obreiro seja quem for, mas prefere agradar mais os seus amigos do que a sua esposa diz que está cheio do Espírito Santo mas é uma pessoa que se tu andar na sociedade perguntar a respeito dele e dela se for lá na empresa onde ele trabalha e ela trabalha, se for lá na faculdade e perguntar como é que é aquela moça, aquele moço, aquele irmão aquela irmã, aquela missionária, aquele pastor aquele obreiro, a ficha é péssima, o testemunho é péssimo, e a palavra de Deus é claro, quem assim comporta, não está cheio do Espírito Santo de Deus derramado em Aos capítulo 2 está cheio daquele outro Espírito que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, dizendo, cuidado meus amados irmãos e linhos observar e põe a prova todo Espírito que age entre vós, porque o Espírito do Ante Cristo já está agindo oh meus irmãos amados de Cristo Jesus vamos estar atentos e vigilantes para saber quando é a ação do Espírito Santo de Deus e quando é o mover um outro Espírito chamado pela Escritura Ante Cristo o vaso seja o nome bendito do Senhor Jesus aleluia aleluia pregador qual que é outra prova de quando a pessoa está cheia de Espírito Santo cheia de engano existe um outro evangelho por aí como escreveu Paulo, Gálatas capítulo 1 versículo 8 o evangelho maldito anátema o evangelho da maldita e diabólica teologia da prosperidade que ensina que um irmão um obreiro um pastor um servo uma serva do Senhor só está bem com Deus só está em comunhão com Deus quando ele ou ela está enriquecendo financeiramente quando está com o carro do ano quando está com a casa tendo a mansão da cidade quando está só construindo e elevando seu patrimônio material eu quero dizer para os irmãos que eu já passei tempos difíceis e estreitos já morei em casa ruim e hoje para a glória de Deus moro numa casa boa mas não é isso que é prova que estou cheio do Espírito Santo de Deus e não é essa minha herança eu já andei a pé muito tempo já andei até de jequinho um jequinho daquele bem pangarezinho mesmo para ir no culto oito quilômetros montado no jumentinho já fui a pé também já andei muito já andei de coletivo hoje para a glória de Deus temos um carro bom motor constante tem ar condicionado é um carro de linha porém não é isso que prova que estou cheio do Espírito Santo de Deus e não é essa também a minha herança sabe por quê? porque os índios os enganadores os políticos corruptos podem também conseguir mansão apartamento carro avião e helicóptero mas existe uma coisa que eu posso conseguir através da graça e dos helicópteros de Deus que os irmãos companheiros que estão aqui no altar comigo todos os irmãos que estão aí todos os irmãos que estão nas portas trabalhando todos servos e servas do Senhor podem conseguir e nenhum rico milionário nenhum maior poderoso da terra pode conseguir comprando com ouro prata ou dinheiro ou dólar nem euro somente através do mover da palavra da palavra da palavra de Deus a palavra que a cadeira buscando o coração levantado entregando a sua vida verdadeiramente sem reserva deixando o velho homem a velha mulher a velha natureza quem mentia não mente mais quem roubava não rouba mais quem enganava não engana mais quem adulterava não adultera mais quem era caroteiro não é mais agora era nossa criatura na pessoa bendita do Senhor Jesus aleluia esse tipo de pregação enganota de dizer que isso é final que está cheio de espírito é mentira está cheio de queijando para concluir porque o tempo que me foi passado já acabou concluindo a pregação da palavra do Senhor resumindo o máximo tinha muita coisa ainda irmão mas o relógio não nos espera mais uma prova definitiva para saber quando uma pessoa está cheio do Espírito Santo de Deus verdadeiramente o Espírito de Deus e não de engano observe bem meus irmãos essa pessoa da mesma maneira que ela age aqui dentro ela contribui ela estende a mão em tudo que pode ela está unida com o pastor em tudo que confere com a escritura com a palavra do evangelho é o primeiro e a primeira a ajudar está unido com os irmãos para trabalhar para fazer campanha para fazer todo o trabalho do Senhor mas observe bem mesmo a pessoa que contribui mais que dá mais dinheiro aquele que tem mais recurso ao fato de ser a pessoa ou uma mulher que dá mais dinheiro na obra na congregação isso também não é prova de acordo com a escritura que essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus sabe por quê? porque eu conheço pessoas ninguém me contou eu conheço que é o que mais ajuda na congregação é o que mais dá oferta é o que mais dá dinheiro mas quando sai do tempo no dia a dia mentiroso e enganador eu conheço no tempo é obreiro no tempo é tido como o santão ele usa aquela marca que está em Mateus capítulo 23 só que lá fora quando tem oportunidade na época da campanha política ele faz aliança de qualquer tipo de político aquele que der mais ele está se vendendo pode ser alguém corrupto pode ser alguém que participou do mensalão pode ser alguém que tem ficha na polícia como estuprador ou como pedófilo mas porque tem dinheiro é rico a justiça humana eles conseguem comprar e compra todo e fica em liberdade e continua mantendo a sua candidatura mas um dia como está em Apocalipse capítulo 20 versículo 11 ao 15 haverá um tribunal que não pode ser encontrado um senhor poderoso que estará sentado no trono que ninguém poderá corromper aleluia e essa igreja fiel do senhor que está aqui nesta noite e em todos os homens terráqueos que é fiel a palavra que está de corpo ao Espírito servido ao senhor que estará com ele a noção julgando todos aqueles infieis enganadores concluindo meus irmãos essas pessoas que estão dizendo para todos vós atende bem aqui para mim ouça o que o Espírito diz é assim que está escrito louvado seja Deus essas pessoas além de ter oportunidade quando tem oportunidade de roubar na campanha política e participar de corrupção participa quando tem oportunidade de roubar lá na empresa onde trabalha tem aquele grupinho que faz aquele jeitinho para meter a mão para tirar o alheio quem está lá no meio está lá participando quando é na associação quem participa de associação ele pode ter oportunidade de roubar no mantimento do comunitário ou no resfriador de leite no que for necessário que tiver oportunidade ele está no grupo que mete a mão e a palavra do Senhor diz que quem está cheio do Espírito Santo de Deus é nova criatura as coisas velhas do passado o que fazia não faz mais podia ser o maior ladrão e o pior da sociedade podia ser a mulher mais inferior traíra prostituta podia ser o homem mais mal falado mais envolvido do que não presta podia ser o moço mas mal visto pela sociedade humanamente falando mas quando ela e ela vem para a palavra do Evangelho e aceita verdadeiramente pela pregação da palavra entrega então a sua vida e passa agora a ser uma nova criatura como foi com Jacó com a experiência nova como foi com Apóstolo e que teve mesmo apedrejado mesmo diante do perigo eminente de morte fiel a palavra sim sim não não é fiel aqui é é fiel lá fora é o pastor o ministério o irmão a irmã o esposo a esposa o filho a filha pode contar com ele aqui pode pode contar lá longe também pode pode estar na presença dos irmãos é fiel pode estar longe de outra cidade de outro estado ou outro país é fiel porque serve não é a glória serve o Deus todo poderoso que tudo vê tudo sabe e diz a palavra do Senhor Jesus que os olhos dele tudo vê contempo a minha vida aqui contempo ali vê a tua vida a vida do pastor a vida do obreiro a vida do cordeiro vê a vida de todos não adianta querer esconder e enganar porque ele tudo vê concluindo e devolvendo o microfone atende bem aqui para mim esses que estão fazendo assim enganando uma pessoa aqui outra lá fora uma máscara aqui outra ali esses que estão cheios do espírito do antes de Cristo diz a palavra mas existe entre nós aqui e em todo o globo terráqueo homens de mulheres hombreios pastores missionários servos do Senhor anônimos ou conhecidos que são fiéis verdadeiramente a essa palavra eles não vieram congregar para brincar eles não vieram para fazer de conta eles não vieram só para ter um título e vestir bonito usando a credencial não eles não vieram só para ter um cartão de livro não eles vieram verdadeiramente porque tem redifome da palavra da palavra da palavra e querem ajudar e querem ajudar na obra de Deus e querem unir com todos nossos irmãos pastores sobre eles fiéis a palavra do evangelho vamos pregar a palavra da verdade conte comigo eu vou pode ser aqui eu vou pode ser na rua eu vou pode ser na praça eu vou pode precisar de dia de noite de madrugada sábado domingo feriado eu vou conta comigo e este e esta doa em quem doer quer ouça quer deixe de ouvir eles falam a verdade o sim deles é sim o não deles é não pode confiar na palavra de um servo de uma serva de Deus verdadeiro e como nós já falamos e mencionamos e a palavra garante os frutos aleluia aleluia como está ao cálatas capítulo 5 versículo 22 os que estão guinqueios do espírito santo de Deus produzem os frutos que está em cálatas capítulo 5 22 entre outras frutos de bondade sinceridade honestidade mansidão sincerança domínio próprio fidelidade aleluia entre outros eles e outros que estão cheios do espírito que estão de Deus verdadeiramente independente se faz muito barulho ou não independente se usa a roupa bonita ou não independente se anda no carrinho ou no carrão independente se anda a pé de juventinho ou de carroça não importa os verdadeiros que servem a Deus em espírito e em verdade não conhecidos pelos seus frutos que conferem com a escritura e a palavra da igreja de Deus em Cristo continuem nos guardando e vamos juntos meus irmãos se visibam antes na palavra do Senhor até o dia do arrebatamento ou a passagem nossa para a eternidade olhe bem aqui para a minha face que estão derrubendo o meu pacote repare bem na minha face para o inferno olhe para mim obreiros pecadores pastores note bem aqui na minha face tu vais viver lá todos que forem para onde está escrito em Apocalipse 19 como foi lido aqui pela missionária mas também diz um banquete que ele vai servir aleluia aquele que estiver vigilante e vamos estar mais um lugar e nós vamos eu vou dizer valeu a pena pastor domingo valeu valeu a pena pastor Dorival ser fiel e ser vivo valeu a pena meu irmão valeu valeu ser fiel renuncia ao mundo e viver toda a palavra verdadeira do evangelho aleluia glória ao nome do Senhor amém e amém aleluia aleluia ele está morando no momento do Senhor do Senhor o Senhor o Senhor